Fala galera, beleza? Aqui é o Diorgenis, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algo que vocês estavam me pedindo muito pra ensinar que é a fazer o papelzinho do Pix. Pra quem tá acompanhando a jornada dos 10, dos 10 não, pra quem tá acompanhando a jornada eu fazendo 10 mil reais vendendo na rua, sabe que eu tô fazendo muitas vendas no Pix. Pra falar a verdade, a maioria ali do meu faturamento foi no Pix. E como que funciona esse negócio do Pix? Eu faço um papelzinho onde eu coloco o meu nome, coloco o meu telefone e coloco minhas redes sociais pra quê? Pra mim deixar o produto com a pessoa e ela fazer o Pix depois. Então eu vou estar ensinando vocês a fazer o passo a passo aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. E eu abri a planilha da série aqui só pra mostrar pra vocês quanto que eu fiz só nos Pix, tá pessoal? Esse aqui é a planilha da jornada, onde eu estou fazendo 10 mil reais vendendo na rua. Inclusive eu tô no dia 23, tô aí já com 7.766 reais. E ó, dá só uma olhadinha. Aqui nessa parte de cima eu separo as vendas que foram no dinheiro, as vendas que foram no Pix e as que foram na maquininha de cartão. Ó, as de Pix eu vou colocar só nos primeiros 10 dias da jornada, ó. Deixa eu selecionar só pra vocês darem uma olhadinha. Ó, selecionei aqui, aí aqui embaixo ele me mostra a soma. Dá só uma olhadinha. 2 mil reais e 59. 2 mil e 59 reais. Isso aqui em 10 dias só no Pix, tá pessoal? Só no Pix. Então assim, é de longe a melhor estratégia pra você vender no semáforo, pra você ganhar dinheiro vendendo nas ruas. E a primeira coisa que você precisa fazer pra você montar o seu papelzinho do Pix é saber qual que vai ser o tamanho dele. Então pra isso eu peguei um kitzinho aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um produto que eu vou vender pela primeira vez, ó. Nunca vendi esse produto aqui, que é esse amendoim japonês, esse assadinho. E tem esse outro aqui, ó, que é o salgado. Então eu vou levar esses produtos pra vender, vai ser o próximo vídeo aí da nossa jornada. Então eu vou fazer um papelzinho diferente, vou fazer um papelzinho um pouco maior do que eu já tô acostumado a fazer. Então quando eu vou fazer o papelzinho, o que que eu faço? Eu pego o auxílio aqui da régua, ó, e vamos ver quantos de largura que eu vou fazer. Ó, então dá pra fazer aqui com 5 centímetros de largura, ó, 5 centímetros de largura e de altura, ó, uns 3 centímetros. Então vai ser 5 centímetros de largura por 3 centímetros de altura. Ó, e só pra vocês conseguirem visualizar melhor, eu catei a régua, a caneta e fiz aqui um quadradinho de 5 por 3 pra vocês terem uma ideinha, tá? Aí o que que eu fiz? Eu só medi aqui pra ver, ó, medi aqui o plastiquinho pra ver qual que seria a melhor, a melhor medida. E eu cheguei nessa aqui, ó, que é 5 centímetros aqui de largura por 3 centímetros de altura, tá bom, pessoal? Ó, 3 centímetros e aqui 5 centímetros. Agora vamos pro próximo passo. Bom, e o primeiro passo pra você criar o seu papelzinho do Pix de uma forma profissional é você entrando aqui no Canva. Ele é um site gratuito onde você consegue fazer os seus designs. Então ali você pode fazer posts pro seu Instagram, pro seu Store, pro Facebook, pra vários lugares. É muito bacana, muito interativo, muito fácil. E eu vou mostrar o passo a passo de como que eu faço o papelzinho do Pix pra vocês, tá bom? Então lembra que a gente pegou a medida do papelzinho do Pix? Então você vai vir aqui em cima em criar um design e aí você vai descer aqui embaixo no tamanho personalizado. Aí você vai vir aqui na largura. Antes de colocar aqui, aqui no cantinho, você vai trocar de pixel pra centímetro. Aí no centímetro você coloca a largura. A gente mediu, era o 5 e a altura era o 3. Então essas são as dimensões que a gente vai colocar pra criar o novo design. Ó, observa que ele abriu aqui uma nova página pra gente poder criar o nosso papelzinho. E ele tá bem grandão pra facilitar aí a gente tá criando o nosso design pra fazer o papelzinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui em texto. E a gente vai escolher um texto. Vocês podem observar que tem vários modelos, vários estilos de fonte que você pode colocar. Eu particularmente prefiro as fontes padrões, né? As mais simplesinhas aqui, sem muita frescura. Mas se você quiser também colocar uma fonte diferente, não tem problema. Ó, então vamos lá. Eu gosto, pessoal, quando eu crio o meu papelzinho, eu gosto de colocar uma frase agradecendo a pessoa por ela ter comprado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó. Obrigado por ter contribuído com o meu sonho. Ó, com o meu sonho. Aí tá vendo que ficou bem grandão? Aí aqui em cima, ó, tem o tamanho da fonte, ó. 13,5. Eu posso diminuir ela, ó. Tá vendo, ó? Ó, posso colocar bem pequenininho ou posso aumentar. Aí aqui, onde tem essa barrinha, você pode, ó, tá aumentando, diminuindo, fazendo tudo certinho. Então aqui, ó, eu já coloquei... É, obrigado por ter contribuído com o meu sonho. Vou colocar um pontinho de exclamação aqui. Aí, nessa parte do meu sonho, eu quero dar um pouquinho de ênfase nela. Então, o que eu vou fazer? Aqui nos elementos, ó, tá vendo? Tem quadrado, tem risquinho, tem um monte de coisa. Eu vou pegar aqui um risquinho, ó. Peguei um risquinho. Vou arrastar ele bem pra baixo do sonho. Ó, aí aqui em cima, eu vou deixar ele com a espessura da linha. Vou colocar um. Ó, e vou deixar um risquinho bem embaixo do sonho. Obrigado por ter contribuído com o meu sonho. Beleza. Aqui, eu já coloquei a frase. Agradecendo a pessoa por ter contribuído. Agora, eu vou colocar o preço do produto. Por quê? Porque tem muita gente que esquece o preço. Então, eu gosto sempre de colocar pra não ter perigo da pessoa esquecer depois. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$10. Vou diminuir aqui, ó, essa margenzinha pra ficar mais fácil pra eu aumentar. Ó, aqui no cantinho, eu consigo, em vez de aqui em cima colocar o tamanho, eu posso arrastar aqui e diminuir, ó, pra aumentar também. Assim, acho que é até mais prático. Então, vem e eu coloco esse R$10 aqui no cantinho, ó, R$10. Aí, pra pessoa ver que é R$10, o que eu vou fazer? Vou criar um outro título e vou colocar o cifrãozinho. Opa, aqui, ó. Vou colocar o cifrãozinho bem na frente pra pessoa ver que é R$10. E o que eu gosto de fazer também é que, geralmente, os mercados fazem, quando eles colocam aqueles banners de oferta, o que eles fazem? Eles colocam assim, ó, R$10 assim, ó, com esse zerinho em cima, tá vendo? Olha que bonitinho. Aí, aqui, pessoal, ó, eu posso... Tá vendo que tem um espação bem no meio aqui do R$10 aqui? Entre R$1 e o R$0? Aqui em cima, ó, é aqui, ó, espaçamento. Espaçamento entre letras e espaçamento entre linhas. Entre letras, ó, eu posso afastar e diminuir, ó. Quero deixar bem pertinho, ó. Aí, ó, ficou bem melhor. Vamos deixar bem pertinho pra melhorar o nosso espaço. Beleza, R$10, que eu posso colocar em negrito também, ó. Deixar mais grosso, beleza? Posso selecionar tudo e arrastar aqui pro cantinho. Gente, percebe que é tudo muito simples, ó. É só você arrastar, aumentar, é tudo muito fácil de fazer. Aí, aqui, eu vou colocar o Pix. Então, eu vou escrever aqui, ó, Pix, em letra maiúscula, pra ficar bem visível. E aí, aqui, você pode colocar o seu telefone. Eu não vou colocar o meu aqui, eu vou inventar um pra não dar B.O. Porque, senão, o pessoal vai mandar tudo mensagem pra mim depois. Mas, ó, vamos colocar um exemplo, ó. DDD 11. 11. 9. 8888. Tracinho, 8888. Aí, você pode colocar o seu número aqui, que é a sua chave do Pix, tá? Aí, você cria outro textinho pra você colocar o seu nome. Então, ó. Diógenes. Diógenes Henrique. Bom, como vai estar no Pix, eu vou colocar o meu outro sobrenome também, Souza, pra pessoa saber lá quando for... Quando pra ela, quando colocar a minha chave do Pix, vai aparecer o meu nome, pra ela conseguir identificar certinho. Então, beleza. Coloquei o Pix, coloquei o meu nome e eu posso também colocar o banco, tá, pessoal? Então, ó, eu posso vir aqui, ó. E coloco aqui, ó. Nubank. Que é o banco onde eu recebo. Pra ficar mais fácil da pessoa identificar. Entendeu? Então, coloquei os 10 reais, coloquei o Pix. Agora, falta o quê? As redes sociais. Então, vamos criar mais um... Mais uma caixinha aqui de texto. Ó, vou apagar aqui e vamos colocar. É... Nos acompanhe nas redes sociais. Beleza. Aí, posso deixar em negrito também, ó. Pra dar uma ênfase aqui maior. Posso aumentar também o texto, ó. Como a gente tem bastante espaço aqui, ó. Nos acompanhe nas redes sociais. Aí, pessoal, aqui em elementos. Ó, tá vendo aqui, ó. Usado recentemente. Tá vendo esse símbolo do Instagram? Provavelmente no seu não vai aparecer porque você não usou recentemente. Mas aqui em cima, nesse campo de busca, você pode escrever Instagram que aparece, ó. Tá vendo? E você pode usar tranquilamente. É só você clicar, diminuir o tamanhinho, ó. Deixar bem pequenininho. E pode colocar aqui. Aí você pode colocar, tipo, Instagram. Você vem aqui em cima de novo e escreve, ó. Facebook. Facebook. Ó lá. Aparece o símbolo do Face. Você pode diminuir e colocar. Qualquer símbolo que você quiser, você consegue achar aqui. Só que tem símbolos que você tem que pagar pra usar. Que são, ó. Tá vendo esse Pro aqui, escrito Pro? Esses aqui você tem que estar com a versão paga. Mas tem muitas coisas que você consegue usar na versão gratuita. E pra você fazer esse papelzinho do Pix, você não precisa pagar. Porque todos os elementos que você precisa pra você fazer o papelzinho, tá tudo disponibilizado gratuitamente, tá bom? Então, ó. Nos acompanha nas redes sociais. Aí eu vou cria o outro textinho, ó. Cria o outro textinho. Venho aqui e coloco o arroba. Arroba de Orgenes Henrique. Aí eu coloco o arroba aqui pra pessoa acompanhar as nossas redes sociais. Aí aqui, como ficou muito no cantinho, eu posso centralizar mais no meio. Mas tá vendo que é tudo bem simples, ó. Só você arrastar, seleciona, arrasta. Nossa, tipo, é muito simples mesmo. Coisa de 10 minutinhos. Se você fuçando aqui, você consegue aprender tudo que esse site faz. E o seu papelzinho do Pix está criado. Tá? Aqui, se você quiser mudar cor, ó. Tem como mudar cor. Tem como fazer um monte de coisa. Tem como mudar cor no fundo também. Se você quiser o seu papelzinho, tipo, com uma outra cor. Tá vendo, ó. Eu, particularmente, prefiro o branco porque ele é muito mais padrãozão, mais tranquilo. Mas você pode colocar na cor que você quiser aqui. Que é super tranquilo, tá? Bom, depois que você finalizou o seu papelzinho do Pix, você vai fazer o quê? Aqui você pode colocar um título, ó. Papelzinho do Pix. Aí você vai vir aqui em compartilhar. Aqui em cima e vai colocar aqui, ó. Baixar. Aí você vai fazer o download, ó. Depois que fazer o download, agora vem o próximo passo que é o quê? Que é você imprimir uma folha de sulfite com os papelzinhos. Então, ó. Beleza. Agora que já fizemos aqui a arte, já salvamos, a gente vai voltar para o início. Ó. Vamos voltar para o início. Voltou para a tela inicial. A gente vai vir aqui em criar um designer novamente. E a gente vai vir aqui, ó. Documento A4. Que é o tamanho da folha de sulfite. Tá? Então você clica aqui e ele vai abrir uma arte agora com o tamanho da folha de sulfite certinho. Ó. Tá carregando. Beleza. Acabou de carregar. Agora você vai vir aqui em uploads. Tá vendo? Uploads. E aí você vai colocar aqui o seu papelzinho do Pix que você fez, ó. Já subiu o meu papelzinho do Pix aqui. Agora eu vou dar um clique e ele vai jogar aqui na folha. Aí aqui embaixo eu posso ampliar o zoom. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó. Posso ampliar. Aí agora eu vou vir aqui em cima, ó. Bem no comecinho da folha. Vou deixar um espacinho para a margem, tá, pessoal? E aí o que eu vou fazer? Ó. Vou diminuir assim, bem pequenininho. E eu vou colocar naquelas medidas. Na medida que estava o papelzinho. Ixi. Na verdade, ele abriu esse documento aqui como milímetro. Então, para ficar certinho, ó. Tem que diminuir até ficar no 50. Tá vendo, ó. Aqui, ó. 50 por 30. Beleza. Esse aqui é o tamanho do papelzinho. Agora o que a gente vai fazer, galera? Ó. Você vai pegar. Vai dar um Ctrl C e um Ctrl V. Aí você vai colocar do ladinho. Ó. Colocou do ladinho. Aí você vem. Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Coloca do ladinho de novo. Ó. Aí aqui, como ficou muito grudado no cantinho. Vou centralizar um pouco mais para o meio. Ó. Centralizando um pouquinho mais para o meio. Beleza. Agora, vem aqui, dou um Ctrl C em tudo. Ó. Dou um Ctrl C e um Ctrl V. E jogo para baixo. Ó. Aí eu posso, para ficar mais rápido ainda, ó. Copio todos agora. Ó. Percebe que não ficou tão certinho. Deixa eu ajustar certinho aqui. Ó. Selecionar. Agora ficou mais... Ainda não. Ainda tem como empurrar mais um pouquinho para o lado. Aí agora ficou certinho. Ó. Copio tudo. Colo. Arraso para o lado. Aí, cadê? Aqui. Deixa eu descer só um pouquinho. Pronto. Ó. Ainda falta mais um tanto. Você está vendo? O que eu posso fazer? Copio tudo. E colo. Ó. Vem aqui para baixo. Foi. E colo. Está vendo que simples, pessoal? Ó. Aqui deu, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Vamos ver se vai dar mais um pouquinho aqui embaixo. Acho que não. Vamos ver. Opa. Ó. Quase deu. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar só um pouquinho esse de cima. Esse aqui de baixo para cima. Que eu acho que vai dar. Quer ver? Ó. Deu certinho, galera. A gente precisa ver se a hora que imprimir, você não vai comer aqui embaixo. Porque às vezes a impressora come também, tá? Mas, ó. Tem como subir um pouquinho para cima. Vamos subir tudo um pouco para cima? E aí, ó. Criei a folha de sulfite com todos os papelzinhos do Pix. Agora, ó. A gente pode criar o nome certinho, ó. É papel. Papelzinho. Dos Pix. Aí vem aqui e salvar de novo. Baixar. Baixar. Beleza. Ó. Acabou de finalizar o download. Agora eu vou imprimir. Agora, esse arquivo aqui, você pode mandar para o seu WhatsApp. E você vai, ou se você tiver impressora, melhor ainda. Caso você não tenha, você pode ir aí em uma papelaria, em uma gráfica, o que seja. E aí você imprime aí umas 10, 20, 30 folhas. Para você já ficar com bastante papelzinho na sua casa. Fechou? Mas vamos imprimir e vamos ver como que vai ficar esses papelzinhos. Olha só, pessoal. Acabei de imprimir aqui o papelzinho. E olha só como que ficou. Se você perceber, ó. Olhando bem de pertinho. Tá vendo que ele ficou com alguns pontinhos e a qualidade ficou ruim? É porque como eu coloquei um Pix que não existe. Eu só imprimi essa folha para vocês verem como que fica, tá? Eu imprimi ela no modo rascunho. Então é na pior qualidade que tem a impressora. Mas quando eu vou fazer o papelzinho mesmo, eu imprimo na melhor qualidade. Para você conseguir visualizar aqui essa arte. Com todas as qualidades dela, tá bom? Mas isso aqui é só para vocês terem um exemplo. Mas, ó. Ela fica assim. Aí com o auxílio da régua, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Ó, com o auxílio da régua, eu venho aqui, ó. Eu arranco. Ó, eu vou cortando aqui, ó. Rapidinho. Já peguei aqui. Agora, ó. Eu junto. O que eu faço, ó? Eu junto eles, ó. Ó. Vou juntando para ficar certinho. Tá vendo? Ó. Até com quatro juntinho, assim, tem como fazer. Ó. Juntei os quatro. Juntei os quatro. Agora sim, eu vou pegar a tesoura. Ó. Pra ir bem rapidinho. Aí só vou cortando aqui no meio. Ó. Tá vendo? Cato aqui, ó. O meu produto. Pego o papelzinho. Coloco aqui dentro. E grampeio. Ó. Coloquei aqui dentro. Virei o papelzinho aqui. E passo um grampinho. Ó. Passei o grampinho, ó. Prontinho. Já está pronto o seu kitzinho. Com o papelzinho do Pix. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí. E se você não tem o computador, pode ficar tranquilo. Que também tem um aplicativo do celular, do Canva. Onde você pode fazer pelo celular mesmo. Seguir todo esse passo a passo que eu mostrei fazendo no computador. Você consegue fazer no celular. Dá um pouquinho de trabalho. Você vai ter que se virar um pouquinho. Mas se você aí for uma pessoa que gosta aí de puçar nas coisas. Que aprende rápido as coisas. Pode ter certeza que você consegue fazer também. Mas, para um outro, né? Um outro grupo de pessoas que, tipo, não entende muito de celular. Não entende muito de, né? De criar a arte, assim. De fazer as coisas. Para ajudar você que tem essa dificuldade em fazer isso. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Aqui no primeiro link. Onde eu vou estar fornecendo esse serviço para vocês, tá bom? Vou cobrar. Não vai ser gratuito. Vou cobrar um preço simbólico. Até porque eu vou ter que entrar lá no site. Fazer todo o processo para vocês. Dar uma atenção. Ver qual que é o seu propósito, né? O que você quer colocar ali no seu papelzinho do Pix. Enfim, é uma coisa, tipo, simples de fazer. Mas vai levar um tempo. Então, para esse tipo de pessoa que tem muita dificuldade. E não sabe fazer. Vou deixar um link na descrição. Onde você vai estar podendo comprar esse serviço aí. É onde aí eu vou te mandar o papelzinho, a arte. Para você só imprimir. Em telinha pronta. Só para você recortar ali. E colocar no seu kitzinho, tá bom? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like no vídeo, por favor. E coloca um comentário aí se você conseguiu. Se você seguiu passo a passo. E conseguiu fazer o seu papelzinho do Pix, tá bom? É isso, pessoal. Tamo junto. Sucesso para todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.